O primeiro da fila 1 a 0, faltam 4 Bateu com confiança Se é a menor chance para o goleiro Sid Clay Vai ser o próximo a tentar o gol Está empatada a decisão 1 a 1 1 a 1, pelo menos já acertaram os pênaltis Já está bom Que aula de defesa Não dá para reclamar de quem bateu o pênalti Não foi ele que perdeu, foi o goleiro que fez uma baita defesa Danilo Avelar É o segundo a cobrar Bola para um lado, o goleiro para o outro Será que ele viu o goleiro indo para o outro lado para deslocá-lo desse jeito? Não sei, mas de fato foi o que aconteceu Segura o goleiro Nesse caso É muito mais demérito do batedor Do que mérito do goleiro que fez a defesa O Corinthians Pode abrir uma vantagem de 2 gols Se marcar agora Sensacional o goleiro O goleiro foi mais esperto que o cobrador E fez uma grande defesa O Manchester United ainda não marcou nenhum Já tomou um Ele foi para lá Mas a bola entrou aqui Assim fica fácil Bola para um lado, o goleiro para o outro Nem na tela aparece Ele é um grande batedor A chance de marcar é sempre muito grande Foi do lado esquerdo Bateu com precisão e confiança O Manchester United vai para a bola E se perder acabou Se perder agora Sairão derrotados A galera gostou do goleiro Coitado do goleiro Bateu muito bem É só fazer É só fazer Ele fez E acabou a festa A galera gostou do goleiro A galera gostou do goleiro A galera gostou do goleiro Coitado do goleiro